Salve galera do canal, sejam muito bem-vindos ao vídeo Meu nome é Rodolfo E esse vídeo vai ser um formato um pouquinho diferente Eu não tinha que fazer pra arrumar um tempo pra gravar Mas acho importante gravar pra agradecer a vocês Por dar um like, se inscrever no canal E tá apoiando o trabalho que eu tô realizando aí É isso aí que importa Então, agradecer mesmo a vocês aí Pra dar mais, sua força no canal E é nóis, valeu, bora pro vídeo Tamo junto Primeiramente, eu gostaria muito aí De agradecer o Matt Long Aí que comentou no meu vídeo E me deu a dica pra utilizar O programa Freps Que esse programa Freps Ele realmente me salvou Matt Long, valeu cara Você me ajudou mesmo, tamo junto, é nóis Grande abraço Fernando Gplay, é nóis também, tamo junto, valeu Sidney Ferreira, muito bom cara Valeu, obrigado Grande salve pra você aí, pra galera, todo mundo Lucas Tplay Player Dark Cara, você faz um vídeo Ensino tático do Barça Do Pérez De 2012, 13, 14 Então Mas eu posso tentar fazer Do Barça Do Tic Tac Lá do Pepe Gordiola Acho que seria interessante, né Fazer um vídeo de formação assim MR Anderson E aí, faz uma formação igual A de treinadores do tipo Klopp Então É esse aí que o motivo do vídeo Eu fiz a formação Tava testando, jogando aqui E eu consegui fazer Uma formação que chega Algo muito próximo Do treinador Klopp Do Liverpool Então Grande salve aí MR Anderson, é nóis Então vamos agora pra tela do Bombapete Eu vou Eu não vou estar nem configurando muito não Vamos pegar Aí o Liverpool E Chelsea, Manchester Um moment de house mesmo E vamos direto pra formação Que é aqui Onde vão ser discutidos Alguns tópicos Uma configuração legalzinha Que eu fiz E Vamos fazer o passo a passo dela aqui então É Configuração manual Formação Que a gente vai Utilizar aqui A 433 C5 A gente vai em editar posição Os Não Aqui vai ser tudo normal mesmo Aqui O meio de campo Ele vai ser Um pouquinho recuado aqui Mas Não tem tanta diferença não O ataque Vai ser um em cada ponto aqui Da área Fica bem parecido mesmo com A formação Do Liverpool E Sobre As posições aqui Vai ficar desse jeito Ó São laterais Normal Vão ser Meio central Meio central E Meio central Ponta direita Ponta esquerda E Pivô Atacante Pivô A configuração que eu vou realizar aqui Vai ser o seguinte Em time Eu vou começar Com as configurações manual A gente vai utilizar o L2 bolinha Da zona de pressão A gente vai pressionar O adversário na marcação Na saída de bola E Que é o que o Liverpool faz Ele utiliza muito Essa Essa marcação fechadinha O time inteiro vem Pra onde a bola tá Então A marcação Por zona de pressão A gente fazendo uma pressão Assim Em cima do adversário Vai ser Vai ser a técnica Que eu vou utilizar aqui Então Quando começar o jogo L2 bolinha Ativa isso daqui Zona de pressão E A estratégia do time Vai ficar em B Fazendo uma defesa em linha Porque O Liverpool joga Em linha A defesa dele volta E o meio de campo também Em linha Então A gente vai utilizar a defesa em linha aqui Impedimento B Pra utilizar Impedimento Moderado Ataque e defesa Aqui que tá Um segredo importante Se deixar No seleção Seleção De função Isso No seleção de função A máquina vai ficar subindo E descendo A defesa e o ataque E no No Liverpool de Klopp Não vai ser interessante Então eu vou deixar em manual E a gente tem que vir individual agora Individual Que vai ser o Que a gente vai discutir aqui As defesa As defesa No meio de campo Olha O Liverpool Vamos começar no ataque O Liverpool Os três Atacantes Tanto os ponta Quanto o pivô E tal Que é um papel que o Firmino faz É Vão ficar Voltando e subindo Porque quando não tiver a bola Eles voltam Quando tiver a bola Eles sobem E algumas vezes também Quando eles tiver a bola Eles vão subir O que vai ser interessante Pra gente Eles vão aparecer Pra receber passe Além De voltar Pra fazer a marcação Que eu já Já vamos Beleza Os meios de campo Apenas os dois Na lateral Sobem e descem Aqui Vou deixar livre O meio central mesmo Deixa livre Pra fazer a ligação De toque Fazer a ligação Com toques E passes Longos E laterais Eles vão subir E descer Os dois Sobem e descem Só apenas O meu zagueiro direito Ele vai voltar O meu zagueiro esquerdo Eu vou deixar ele livre Pra ele ficar marcando Subindo Descendo Jogando livre Naquela área Mas também Se quiser colocar O zagueiro Esquerdo também Pra trás Não vai fazer diferença Nenhuma nesse caso Mas ele ficando livre aqui Eu joguei assim Deu Deu resultado legal Ficou normal o time Então vamos lá A defesa Aqui A defesa vai estar no alto Mas ele tá no cassetinha Pra frente Eles vão subir Aqui que é um Que é um ponto chave Quando a gente deixa a defesa No alto dos meios de campo Assim que o time perde a bola Eles voltam correndo O que é super interessante Porque as vezes A gente perde a bola Lá na frente E os meios de campo já voltam Eles já voltam Fazendo aquelas três linhas Que o Liverpool faz De marcação E pra fazer Essas três linhas Bem feitas A defesa dos atacantes Vão ter que estar Pelo menos em normal Eu tentei jogar com elas No alto E ficou algo muito artificial Só Não ficou Algo muito próximo O certo O certo mesmo É seria pegar o pivô Aqui e deixar a defesa dele No alto Porque na teoria Ele iria voltar E tá cobrindo E fazendo aquele elemento surpresa Porque no Liverpool Utiliza muito o Firmino Pra vir por trás Assim de surpresa Roubando a bola Então a defesa dele No alto Ele ia voltar rápido Também Quando perdesse a bola Tipo meio que Um elemento surpresa Pra pegar a bola Mas eu vou deixar Normal mesmo Porque não é todo tempo Que acontece isso no jogo Apenas algumas vezes Então deixando normal Vai dar tempo De ele voltar assim Até que vai ser Um tempo maior Pra ele voltar E vai ser legal Porque ele vai voltar Aos poucos Assim Ocasionando O elemento surpresa Fazendo a marcação também Com o direcional Aí Quando ele estiver Próximo assim O adversário Tiver tocando a bola Próximo ao meio Você segura o quadrado Ele vem com o elemento surpresa Por trás É algo bem legal de fazer E só deixa eu ver Se eu não estou esquecendo nada Formação, substituição Interposição É, tá tudo ok Aqui é o seguinte Vocês vão configurar Do jeito que vocês acham melhor Vocês estão vendo A habilidade aqui Equilíbrio Meu time não joga Sem zagueiro Que não tem equilíbrio Porque o atacante Vem aqui Dá um tapa Na orelha do zagueiro Praticamente E faz o gol Mesmo se for Necessário eu colocar Um Meio de campo Como zagueiro Eu coloco Sem problema nenhum Esse meio de campo aqui Ele pode muito bem ser Um zagueiro Porque ele defesa Ele não tem 88 de defesa Então eu vou colocar lá Tipo sem problemas nenhum Sabe Você tendo 91 de velocidade Vai ser um zagueiro Ágil E tendo 88 de defesa E 83 de equilíbrio Vai ser algo interessante 88 de equilíbrio Legal Entendeu Mas ele tem velocidade O outro não tem O zagueiro tem que ter Um pouquinho de velocidade Também Porque senão O atacante Dá uma bola Nas suas costas Aí você não vai aguentar Correr pra pegar Nesse caso aqui É videogame Videogame Você vai mais Proabilidade E Essa aqui é uma estratégia Também Você não tem como Você querer Peitar o adversário Tem uma boa estratégia E tem um time bom Com jogadores Desse nível aqui Igual Que ele Tava aqui Como é que você vai jogar Com um zagueiro desse 74 de equilíbrio Resistência 77 79 de velocidade Não tem habilidade nenhuma Não tem nem como Jogar com um zagueiro desse Em partidas importantes Não Então Preparando aqui Pra partidas importantes Mas já pulando Essa etapa Vamos pro jogo Então Que no jogo Aqui vai ser interessante Começa as configurações E tem mais um Último ponto A ser observado Aqui Vamos agora Pra ficar pronto Nossa formação Olha só Que beleza De imagem Cara Gostei muito Da imagem Ficou muito boa Ficou muito mais Mais limpo Mais nítido Mais limpo Mais nítido Dá até gosto Gravar Gravar gameplay Cara Ficou real pra caramba Quando chegar na placa de vídeo Então eu vou aumentar Esses gráficos aqui Vamos ver como é que vai ficar Vai ficar Legalzeira Vamos cortar aqui Dois bolinhas Dois bolinhas Pra marcar Por zona de pressão E Bora lá Tá um pouquinho De lag aqui Porque minha placa de vídeo Não chegou ainda Mas Já dá pra brincar Um pouquinho Quase Vamos ver como o time Se comporta Sem a bola Agora Olha lá Os meios voltando Todos em linha Tá vendo Olha lá Disputa de bola Ver que tem mais jogador Mesmo disputa de bola Esperando Vamo Ah Dei pra encobridinha Dei um chute feio desse Ah Brincadeira Vamo ver como o time Se comporta De novo Sem a bola O goleiro vai dar chutão Olha Enquanto os jogadores Na sobra Viu Esse É algo próximo Ao Liverpool de Clópe Ah Beleza Então Vou acabar a gameplay Por aqui É nóis Valeu Tamo junto Muito obrigado Por assistir o vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Dicas de sugestão Pra próximo vídeo Deixe nos comentários Abaixo Valeu É nóis Fui Tchau E aí Tchau 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 Tchau